Olá! Você já ouviu falar em harmonização da casa através da numerologia? Você já ouviu falar em Feng Shui? Então, essa simbologia dos números, que soma o número da sua casa, a letra, se tiver uma letra, o carro também tem a numerologia, então por todos os lados você pode ver a numerologia, nos seus documentos, nas datas de aniversário, nos endereços, nas notas fiscais, tudo, suas ceias inclusive, tudo tem numerologia. E não podemos negar a importância dos números, eles trazem uma energia. E você gostaria de saber qual é a energia da sua casa? Bom, eu vou começar pela número 1 deste vídeo, em outros vídeos eu vou fazendo a numerologia do 2, do 3, do 4, tá? Bom, agora você vai ter a oportunidade de melhorar o astral da sua casa com a numerologia, o número dela. Bom, saiba que não é apenas o número, a letra também que vem depois, ela vai virar número, vai converter em número. Exemplo, se a sua casa é 91, você soma 9 mais 1 é igual a 10, 1 mais 0 é igual a 1, não é? Então, mas vai ser numerologia 1. Mas se a sua casa for 91 e depois o I é um D, né? 91D, aí você vai converter o D. O D equivale a 4. Mas vamos começar quais são os que simbolizam o número 1, as letras. Anota aí, A, J ou S é igual a 1, B é igual a 2 e K é igual a 11, que também dá 2. O T também equivale a 2. A letra 3 vai ser as letras C, L e 1. Se a sua casa tiver uma letra C, uma letra U ou uma letra L depois, vai simbolizar 3. O 4 é o D, o N e o V, tá? Então, D, M e V, um desses aí vai simbolizar 4 na sua casa. A letra E, a letra N e a letra W são o número 5, cada um deles, tá? A letra F, a letra O e a letra X simboliza o número 6. A letra G, a letra P e a letra Y simboliza o 7. A letra H, a letra Q e a letra Z, o 8. E a letra I e a letra R, o 9. Então, a letra I, a letra R e o 9, né? Então, amados, vamos agora ao cálculo do número 1. Eu já dei um exemplo, né? Se a sua casa é 91, ela vai dar 10 e vai somar 1 com 0, dá 1. Mas se ela for 91A, por exemplo, vai chegar no resultado 11. 1 mais 1 é 2, então não vai ser 1, vai ser 2, tá ok? Se a sua casa, ela soma 1, né? Você somou tudo e ela deu 1. Ela é uma casa que tem uma energia de liderança, né? De inovação, segundo o site personari.com.br. Quem mora nessa casa não consegue ouvir conselhos. Não escuta o que as pessoas falam ao seu respeito. Eles costumam ser ousados. Eles aprendem sozinhos. São tipo autodidata. Eles preferem arriscar. É uma boa vibração. Eu mudei até minha make aqui para homenagear quem mora na casa que soma 1. Se você mora numa casa que soma 1, espero que você seja uma pessoa original, independente, dinâmica, elétrica e com uma série de projetos e ideias. Por quê? Porque quem mora numa casa 1 é uma casa da individualidade, da individualismo. Os moradores que moram nessa casa devem tomar cuidado com agressividade. Porque ela pode se manifestar até sem vontade. É uma coisa involuntária às vezes. Porque é a vibração da casa. Então gera um pouco de egoísmo e insegurança dos habitantes dela. O Feng Shui dá uma dica para quem mora na casa 1. Decore objetos e organize eles em pares para atrair boas energias. No próximo vídeo eu vou falar da casa 2. Se você gostou, deixe aí um joinha. E se inscreva se você é novo por aqui. Lembrando que as informações deste vídeo são as informações que vão valer para os outros vídeos. Nos outros vídeos eu vou falar da casa número 2, 3, individualmente. Então se você quer entender, se você quer que alguém entenda como é que funciona o cálculo, mande esse vídeo ou assiste esse vídeo no início de novo para que você saiba como calcular o número da sua casa. Tá? Eu espero que tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, deixe um joinha. E próximos vídeos, casa número 1, número 2, número 3, até chegar na casa número 9. Tchau! Tchau!